Olá, arteiros e arteiras! Cá estamos nós para mais um vídeo e no nosso passo a passo de hoje trago essa ideia aqui, olha, de pano de prato com barradinho de florzinha de fuchico, tá? Uma peça muito bacana, fácil de fazer, gastando pouco material. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Antes do nosso passo a passo, eu te convido a se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para receber as novidades toda semana. A gente está sempre por aqui, trazendo coisas novas para vocês, pensadas sempre com muito carinho, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que já acompanha o nosso trabalho, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Continua com a gente por aqui fazendo arte, espalha essa ideia boa por aí e dá aquela força para o nosso canal, tá bom? A gente só agradece. Lembrando que a nossa lista de materiais, moldes, medidas e também o nosso Instagram ficam na descrição do vídeo. Que Deus continue abençoando a vida de todos nós e agora vamos para o nosso passo a passo. Então, pessoal, para fazermos aqui, olha, o nosso barrado do pano de prato, tá? Vamos fazer uma pintura bem fácil, tá bom? Esse molde aqui, olha, vai estar disponível para vocês. Eu usei para fazer isso aqui, olha, a gente vai marcar, vai riscar aqui com a caneta, de preferência com a caneta aqui apaga, caso você erre, vai lá, passa o ferro quente ou secador, apaga e faz de novo, tá? Então, risquei aqui, olha, contornei o meu molde. Isso aqui é onde a gente vai preencher com a pintura, tá? Com as batidinhas aí, que é a ideia do chão, tá bom? Então, é isso aqui, olha. Já risquei tudo, tá? Para adiantar mostrar para vocês. E agora, coloca aí um pouquinho da tinta, eu estou aqui com o verde oliva, mas você pode fazer com outro tom de verde, pode fazer com marrom, tá? Tinta para tecido, é um pedacinho de bucha, dessa bucha mesmo de lavar louça, tá? Porque a gente vai fazer uma pintura que não é difícil, é uma coisa simples, tá? Sem muita dificuldade. E é isso aqui, olha. O que a gente vai fazer? Vamos fazer batidinhas aqui, olha, seguindo o nosso risco, tá? Você vai preencher todo esse espaço aqui com batidinhas. Dessa forma. Não é difícil, tá, pessoal? Muito fácil de fazer. E fica muito bonito, tá bom? Porque depois a gente vai vir trazendo aqui, aplicando aqui as nossas florzinhas de fuchico, tá? E vai ficar uma peça muito graciosa. Olha só. Vai ficar assim, tá? É o nosso chãozinho aí, no barrado do nosso pano de prato, ok? Vou finalizar e já já volto. Voltando, pessoal, para fazermos aqui, olha, as nossas florzinhas, tá? De fuchico. Olha que graça. Trouxe algumas adiantadas aqui, tá bom? E vamos fazer mais uma. Vamos precisar de círculos de três centímetros, tá? Eu estou aqui com o cetim, por isso a gente precisa fazer a selagem, tá bom? Sela tudo aqui, olha, todo o círculo. Para não desfiar quando a gente for aí costurar as nossas florzinhas, todos os círculos selados, com a linha 10, a linha de pipa, o nozinho na ponta, uma agulha fina. Vamos fazer isso aqui, olha. Dobramos o nosso círculo ao meio. Lembrando que você pode fazer as florzinhas com o tecido que você tiver da sua preferência, tá? Dobrei o meu círculo ao meio e vamos alinhavar aqui, olha, toda a borda do nosso círculo. Temos a primeira pétala, não arremata, vamos fazer mais uma. Mesma coisa, dobro ao meio e venho alinhavando a borda aqui, olha. Segunda pétala, terceira e última, tá? Feito isso, cortamos a nossa linha. E venho aqui, olha, onde tem o nozinho, onde a gente iniciou, tá? Puxa. Com cuidado, porque é uma peça pequenininha, delicada. Faz isso aqui, olha. Vamos juntar as duas pontas da linha e amarrar, tá? Com cuidado, pra não ficar frouxa, tá? Cortamos o excesso da linha. E temos aí a nossa florzinha de três pétalas, tá? Vai arrumando as pétalas certinho. Olha só, ficou assim. E agora, vamos colar, vamos costurar, melhor dizendo, lá no nosso pano de prato, ok? Fiz uma quantidade aqui, olha, de várias cores, mas aí fica a seu gosto, tá bom? Faz com o tecido e com as cores da sua preferência, ok? Então, pessoal, finalizada a nossa pintura, tá? É o chãozinho no nosso pano de prato. Com a caneta para tecido marrom, eu contornei aqui, olha, tá? Assim. Com a canetinha que apaga, eu fiz uma marcação, onde eu vou querer colar minhas florzinhas, costurar minhas florzinhas, tá? Eu vou costurar as minhas nessa ordem. Olha só. Vai ficar assim, tá? E com essa caneta aqui, olha, para tecido na cor verde, tá? Vamos fazer os galhinhos aí das nossas flores. Então, direto com a caneta. Vou puxar aqui, olha. Certo? Muito prático, pessoal, de fazer. Muito bacana mesmo, tá? Não tem dificuldade de fazer esse trabalho. E fica muito gracioso. Olha só. Feito isso, a gente vem costurando as nossas florzinhas aqui, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer os demais e já volto. Então, pessoal, voltando aqui, olha, com a nossa pintura finalizada, tá? Fiz os galhinhos, as folhinhas e vamos costurar as nossas florzinhas. Vou usar também essa pérola aqui, olha, essa miçanguinha pequenininha, tá? Para fazer o miolinho da nossa flor. Mas, se você não quiser colocar, não tem problema, também dá certo. Então, vamos lá. Nozinho na ponta da linha. Posiciono a minha florzinha aqui, olha. Ok? Entro com a agulha aqui, para esconder o nó. Certo? Desço. E vou fazer nozinhas aqui atrás, olha. Não precisa muito, porque a linha é bem resistente e a nossa florzinha é super leve, né? Mais um pontinho. Volto com a minha agulha aqui para o miolo da nossa florzinha. Olha só. Está dando para ver legal. Agora, coloco a minha miçanguinha aqui, olha. Passo na agulha. E vou prender no centro da flor. Olha só. Fica bem graciosa, bem mimosa, não é? Puxei a linha aqui, volto lá para cima. Vou passar mais uma vez dentro da miçanga. Assim, olha. Com cuidado, tá? Volto aqui. E faço o arremate lá atrás. Certo? Prontinho. Prontinho. Costurada a nossa primeira florzinha. Olha como fica lindinha. Então, esse é o processo para costurar a nossa florzinha com a miçanga. Então, pessoal. Voltando aqui, olha. Com a nossa peça finalizada. Ficou assim. Olha que lindinho. Tá? Esse foi o nosso trabalho de hoje, tá? A nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Que façam. Foi feito com muito carinho, como tudo que a gente faz por aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.